Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Nova York e participou hoje de um evento do jornal Financial Times. Durante o discurso, o presidente fez um balanço das conquistas realizadas nos 17 meses de seu governo. Vamos ouvir. Nós resgatamos a confiança que se traduz em investimentos e em consumo. A recessão ficou para trás. A inflação, o senhor já deve ter ouvido aqui dos vários expositores, que superava a margem de 10%, hoje está abaixo de 2,5%. Estou falando de um governo, meus senhores e minhas senhoras, que não tem 4 anos, 8 anos, é um governo de 16, 17 meses. E os juros, por exemplo, que haviam atingido mais de 14%, hoje estão em 8,25%. E as previsões dos analistas, não é minha, porque eu não quero interferir no mercado financeiro nem no Banco Central, mas os analistas dizem que tudo isto indica que até o final do ano é muito provável que esteja em 7,5%, 7%. A indicar que cada vez mais, com a redução da inflação e a concomitante redução dos juros, isto ajuda a economia. Os empregos, por exemplo, estão voltando. De quatro meses para cá, depois de muitos meses de índices negativos, nós tivemos índices positivos no emprego. Carteira assinada, postos de trabalho, mais de 103 mil, mas postos de trabalho ainda sem carteira assinada, chegando a mais de 600 mil. Michel Temer disse também que as reformas feitas pelo governo tornaram o país mais seguro juridicamente para receber investimentos. Para o presidente, a meta é tornar o Brasil mais competitivo e moderno. Este é o Brasil que nós estamos construindo. Um Brasil mais competitivo, mais eficiente, um Brasil mais moderno. Nossa agenda de reformas já traz de volta a confiança, o crescimento. Os empregos, sempre com apoio indispensável do Congresso Nacional, nós seguiremos progredindo em direção a um país mais próspero e mais justo, melhor para todos. O evento do Financial Times contou também com a presença do ministro da Fazenda, Henrique Meireles. O ministro apresentou um quadro promissor da economia brasileira aos investidores e disse que em 2018 o PIB brasileiro deve atingir 3%. Um resultado muito importante político que nós esperamos das reformas é que nós criemos mais empregos, mais crescimento, mais renda, menos inflação. E no final do dia isso é um benefício para todos. Nós já estamos vendo os resultados desses esforços. Temos evidência que tem um crescimento que já está acontecendo no Brasil. Esperamos o PIB que cresça a mais ou menos 3% a partir do quarto trimestre de 2016 ao quarto trimestre de 2017. O presidente do Banco Central falou sobre os avanços da economia, como a queda da inflação e a criação de empregos. Nós já temos criação de empregos. O último número foi 36 mil empregos que foram criados e a produção 0,8%, e eu não vou analisar, porque vou dar um número muito alto. Em resumo, a indicação econômica está consistente com uma grande recuperação da economia brasileira. Por que nós estamos tendo essa recuperação? Eu diria que muitas das explicações é uma delas, mas eu acho que a reorientação da parte econômica, nós mudamos de um tipo de política e nós fizemos uma mudança de 180 graus em termos de políticas, e a consolidação fiscal, também os alvos de inflação, tudo isso mostrou uma grande mudança, e também a política monetária perseguiu uma inflação baixa firmemente. Então, a recuperação de investimentos é o próximo passo lógico para promover um crescimento sustentável a longo e médio prazo. E também a infraestrutura são importantes para esse tipo de crescimento sustentável. E ainda sobre o jornal Financial Times, o Brasil foi o destaque da edição de hoje, tanto na versão online como na versão impressa. O jornal publicou um caderno especial sobre o país, destacando as oportunidades de investimentos em infraestrutura. A publicação traz uma entrevista com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e destaca um programa com investimentos de 45 bilhões de dólares. O ministro disse ao jornal que, dessa vez, o Brasil não vai deixar passar a oportunidade para investir e crescer. O Financial destaca ainda o setor de energia, como uma das áreas que vem recebendo mais atenção do governo, com a abertura de mercado para investimentos estrangeiros, além das concessões em rodovias, portos e aeroportos. E o presidente Michel Temer assinou na manhã de hoje o Tratado sobre Proibição de Armas Nucleares. A cerimônia foi na sede da ONU, e o documento ficará aberto para assinatura de todos os estados durante o dia de hoje, e entra em vigor em 90 dias, depois de ter sido ratificado por 50 países. Adotado em julho deste ano, o Tratado para Proibição de Armas Nucleares é o primeiro instrumento multilateral negociado em 20 anos. O tratado proibiu uma série de atividades relacionadas a armamentos nucleares, como desenvolvimento, testes, produção, compra, estoque de armas ou outros utensílios nucleares explosivos, assim como o uso ou a ameaça de uso dessas armas. Em uma rede social, o presidente Michel Temer comemorou a assinatura do Acordo sobre a Proibição de Armas Nucleares, e disse que é um importante passo para a construção de um mundo mais seguro e pacífico. Aumento na arrecadação federal, mais um sinal de recuperação da economia, mostra que a arrecadação de agosto subiu cerca de 10,7%. A repórter Mara Kenup tem os detalhes. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Luana. É uma boa notícia. A arrecadação das receitas federais atingiu no mês de agosto, mês passado, mais de R$ 104 bilhões. Isso significa um aumento de 10,7% em relação a agosto do ano passado. No acumulado de janeiro a agosto de 2017, houve um acréscimo de 1,73%. E esse índice em valores representa um aumento de mais de R$ 860 bilhões. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pela Secretaria da Receita Federal. O chefe do Centro de Estudos Tributários e Adulaneiros falou sobre os indicadores macroeconômicos que impulsionaram essa recuperação. Vamos ver. A produção industrial saltou de uma variação positiva de 2,5%. As vendas no comércio, medidas pela PMC, a variação foi positiva, em relação ao ano anterior, de 5,77%. A massa salarial, com a variação nominal positiva, de 0,63%. E as importações, teve também o seu valor aumentado em 5,53%. Todos esses indicadores demonstram o rompimento da inércia recessiva. Ou seja, eles aparecem aí, todos positivos, no mês de agosto. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.